Neste vídeo, vamos fazer alguma coisa um pouco diferente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre IA, sem entrar em conceitos e sem utilizar uma das ferramentas que eu uso para fazer as thumbnails. Vocês devem ter visto que os desenhos dos vídeos, ultimamente, eles mudaram um pouco. Tem um desenho mais Pixar, um desenho mais bonitinho, ou mesmo aquela moça segurando o multímetro. Tudo aquilo é feito com inteligência artificial de um jeito muito simples. Muitas pessoas me pediram para que eu explicasse como eu uso e como eu faço. E é muito fácil, muito simples, está na mão de todo mundo e é tudo gratuito. Vou mostrar algumas ferramentas que eu uso, algumas grátis, outras não, mas já cito as gratuitas também. Hoje eu vou falar sobre o desenho das thumbnails. Se vocês gostarem, se acharem legal aprender isso e quiserem mais, eu posso fazer vídeos em sequência, e falando um pouco de como botar a voz, como é que fazer o lábio mexer em uma dessas imagens. Como eu fiz alguns testes em ouvido, quem acompanhou pôde analisar e ver o resultado. E claro, exige um pouco de tempo para aprender e eu tenho certeza que com o tempo a gente pode ir melhorando. Bom, mas sem mais delongas, vamos começar o vídeo logo depois da introdução e do nosso apoio do vídeo de hoje. E o vídeo de hoje tem o apoio da UTSURTS, uma empresa que vende componentes eletrônicos e materiais para eletrônica de forma geral, originais, novos e usados. Então, se você precisa de componentes originais, entre lá no site da UTSURTS, ele tem um site exclusivamente para o Brasil, totalmente em português. E o link aqui na descrição. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos para usar a inteligência artificial mais fácil e grátis é usar o Edge, Microsoft Edge. concorrente do Chrome. Então, se você não tem o Edge, quer dizer, se você tem o Windows 10, Windows 11, você tem o Edge. Mas se você não tem o Edge, você precisa então baixar o Edge. Eu estou com ele aqui aberto, o Microsoft Edge. Já me cadastrei numa conta do Outlook aqui que eu criei, que é grátis. Então, no Outlook.com você pode criar uma conta de e-mail grátis para vocês se cadastrar. E aí, a primeira coisa que vocês vão fazer, que é muito simples, é basicamente entrar no Bing barra Create. É só isso. Bing barra Create. E vocês vão cair nesta tela aqui. Uma tela padrão, parece um buscador. E vocês vão ter por dia 15 pontos, vamos dizer assim. Então, desses 15 pontos, cada vez que vocês geram uma imagem, vocês vão gastando um ou dois pontos. E aí, claro, todo dia você ganha mais 15 pontos. E como é que eu faço a criação dos meus personagens? Então, eu vou criar um aqui de teste, que eu vou usar inclusive na thumb aqui do canal, desse vídeo do canal. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui, criar, escrito em português, ali em cima. Um homem no formato Pixar. Então, eu quero que seja no formato Pixar, né? Que é o tipo assim, bonequinhos em 3D. Então, vamos lá. Escrevi o que eu quero do jeito que eu imagino. Então, a quantidade de detalhes é importante, mas a gente tem que cuidar para se manter simples. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente o que eu escrevi. E aí, a gente já manda gerar. Então, criar um homem no formato Pixar, com cabelos, curtos, cinza, barba, cinza e bem curta. E também curta. Ele deve estar usando um óculos de armação redonda, fina e preta. Ele veste uma camisa preta. E está sentado à mesa, em frente a um computador. Criando. Vou tirar essa vírgula aqui, que não ficou boa, né? Computador criando através de A uma imagem de si mesmo. A expressão dele é de espanto. O fundo deve ser escuro. Então, vejam que eu dei um panorama geral. E agora, eu vou deixar a IA criar isso. Então, aperto criar. Ele vai consumir já o primeiro crédito. Vejam que voltou a 14. Agora, eu tenho que esperar um tempo para ele criar. Às vezes, eu consigo mais ou menos. Vejam que aqui na direita, eu tenho alguns já criados. Ele fica tudo gravado nesta biblioteca aqui. E aí, vocês usam. Olha que legal que ele criou. E certamente, vou usar um destes aqui. Mas, digamos, se vocês não gostarem, vocês podem ficar alterando pequenas coisas e mandando gerar novamente. Eu, particularmente, gostei muito. Gostei muito deste aqui, apesar de não parecer muito comigo. Tudo bem. Mas, eu acho que ficou muito legal. Este baixo aqui também serve para usar em algumas thumbs por aí. Legal, né? Vou fazer uma como se fosse a Rafinha, tá? Então, como é que eu faço assim? Então, criar uma imagem de uma mulher de forma realista. Ela deve ser... Então, vamos lá. Escrevi errado aqui. Felicidade. Então, vamos lá. Por que loira e não morena? Bom, vocês botam o que vocês quiserem. Como a minha esposa é loira, eu uso o loira para não me incomodar. Criaram uma imagem de uma mulher de forma realista. Então, agora eu não quero mais de forma boneca, eu quero realista. Ela deve ser loira vestindo um macacão segurando o multímetro. Ela está em uma oficina com diversos equipamentos eletrônicos. Ela está olhando para a câmera com expressão de felicidade. Ela está olhando para a câmera, ou seja, ela está olhando para a gente. Então, eu vou apertar o criar. E aí, tem muito parecido com a Rafinha que eu já criei em outros vídeos. E está aí. Clico nela e eu tenho a imagem realista que eu uso também em alguns vídeos. Vejam que tem alguns pequenos erros no fio, alguma coisinha, ela ainda não acerta muito. O fio está quebrado, etc. Mas detalhezinhos que na thumb nem aparecem. Essa aqui ficou bem legal. Essa aqui dá até para usar em algum vídeo próximo aí, quem sabe. Então, pessoal, assim que eu crio. Bom, a segunda parte é, depois de criado, como é que eu faço disso uma thumb? Então, existem mais de uma forma. Vou pegar essa aqui. Precisa de que eu já estou quase mudando de ideia. Talvez essa aqui seja melhor. Vou copiar aqui. Copiar a imagem. E aí, vocês têm, de forma gratuita, o Canva. Então, o Canva é um sistema que vocês podem... Não vou ensinar a usar a Canva, eu tenho aí no site. Mas vocês podem criar um quadro em branco, por exemplo. E aí, colar a imagem e fazer como vocês quiserem. Bom, eu vou usar aqui um software que é pago, que é o PowerPoint. Que é um software que eu me sinto mais tranquilo, porque eu sei usar. Então, eu vou colar a imagem aqui. E aí, basta vocês inventarem como vocês querem os fundos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto